ONLsee OUE 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 Yo Big Kris Don Jaga Don Jaga Oalá Yo Kuts, man Yo Kuts, let's go É mais um banger OUE Yo Kuts, mano, beat, man Neseste um campeão sem mundo teu destino OUE sonha alto que o universo é infinito sonha mano a música é do peepop para todo o peepop eu quero ouro tu estás contente com o bronze por isso é que lancei o melhor mix de 2011 e isto aqui não é só o ego enquanto não acreditares no mic eu não sou cego give a fuck vocês não me querem dar espaço eu crio o meu porque ninguém faz aquilo que eu faço o objectivo é chegar ao topo trabalho no meu sonho e quando sonho não sonho com pouco cut se deu-me um beat mana não falho o nigga quis um beef respondi com trabalho este underground está a dar fome aqui toda a gente sonha mas diz lá quem come one love a toda a gente captura com som one love a todo bravo que não torne a trabalhar no seu talento para que isto seja mais que um passatempo eu vim durar assim apagar pois muitas das foi impossível é possível é incrível one love para todo o peepop ah sonha a lutar e a sofrer desta vida há saída one love Vendo agora 2006 era pra ser a minha hora Riozeiro na estrada sempre liais Abri concerto para os manos fatos reais Naquele tempo era por amor Ainda lembro dos freestyles com Raptor É bom recordar mas aprendi com os meus erros Para poder avançar e continuar Comprava o legacy Está a correr tão bem nem preciso pôr o plano B Quando um bravo sobe ele não desce Com essa mural que a minha tropa se mexe Assim que o meu nome flutua Não é com feats boy é com trabalhos na rua One love a toda a gente Principalmente a quem faz tudo de forma e de patente One love Eu vim de olhar e sem a paga dos meus pragas O impossível é possível é incrível One love Para todo o people a sonhar a lutar E a sofrer nesta vida há saídas One love One love Dar e duro dar-lhe tudo ganho ao mundo One love One love Existe o campeão então mostro curo One love One love 2011 Victrees Don Jaga Mad Cuts no beat Sonja Bot Brava Bots It's the Family UK Atuga Despe Cooper Andi Season Espe Los Espe Os Espe 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 Pe Espe Espe